Volto a falar com o Gabriel Almeida aqui no Balanço Geral sobre o caso da criança de 4 anos que morreu com suspeita de H1N1, essa criança que é da cidade de Jaraguá. Gabriel, a família conseguiu fazer velório, quais são as últimas informações que você tem sobre esse caso? Sim, Oloares, essa criança foi liberada depois de 6 horas da morte dela no Hospital Sagrado Coração de Jesus em Nerópolis. Ela foi enterrada ontem por volta de meia-noite na cidade de Jaraguá. A situação é muito complicada porque essa criança chegou ali no hospital da cidade de Jaraguá no sábado ainda com problemas respiratórios, passou ali por um atendimento médico. Segundo a família, os médicos não pediram nenhum exame, essa criança foi medicada e depois foi liberada. No domingo, então, essa criança volta com um estado de saúde mais grave. Então, essa criança é atendida num leito crítico ali do hospital, essa criança, ela é feita uma regulação para poder ir para uma UTI e no momento em que ela estava sendo transferida para uma unidade de terapia intensiva aí na capital, ela tem um agravamento da doença e os médicos que estavam acompanhando, fazendo a transferência dessa criança, eles percebem que não seria possível a chegada dela até a cidade de Goiânia. Por isso, eles param ali na cidade de Nerópolis e essa criança é atendida no Hospital Sagrado Coração de Jesus na cidade de Nerópolis e ele não resiste e acaba morrendo. Nós conversamos com a advogada e ela diz que há negligências, tanto no tempo que essa criança demorou para ser atendida, tanto na falta de pedidos de exame que não foram pedidos pelos médicos. A gente vai acompanhar o que ela diz sobre essas negligências. Nós tivemos aí várias negligências, vários desencontros de informação que são inaceitáveis. Então, até mesmo o IML se recusar a buscar o corpo da criança, o hospital falar que precisava de um boletim de ocorrência, de fazer a família ir de madrugada numa delegacia, sendo que foi totalmente necessário. Então, assim, são situações que a gente precisa ter mais cuidado. Pois é, Oluares, eles então agora querem que tudo isso se resolva. O laudo do Serviço de Verificação de Óbitos da capital do Estado deve sair de 30 a 60 dias e eles aguardam, então, a saída desse laudo, que também deve apontar se essa criança morreu ou não com H1N1. A suspeita é de que essa criança tenha contraído esse vírus e, portanto, tenha tido essa complicação na respiração, tido até mesmo um agravamento respiratório. E agora esse laudo, que deve sair em até 60 dias, deve apontar se houve ou não essa contaminação, se foi por esse motivo mesmo que essa criança morreu e se houve ou não negligência médica nos atendimentos em que essa criança foi submetida. Volto com você, Oluares. É, e até a gente checar, estaria lá com a Secretaria de Saúde de Jaraguá também, para a gente saber, né, como é que a Secretaria está monitorando, porque quando acontece um caso, assim, suspeito, os vizinhos, coleguinhas de escola, pessoas que tiveram contato, são monitoradas para fazer testes e tudo mais, para saber se foi mesmo ou não. E a gente aguarda uma confirmação. De todo caso, é uma situação que chama a atenção para a importância de vacina. Repito, não sei se essa criança era ou não vacinada, mas tem uma vacina aí que ajuda a prevenir o H1N1, você pode procurar nos postos de saúde. Obrigado, Gabriel.